Algo que ninguém jamais conseguiu Nem eu mesmo imaginei ser o que sou Teu amor me lembrou, ruim pro maravilho Meu passado me derrubou, me derrubou Alva que a pura hoje me tornou Te herdeiro da promessa, hoje eu sou O improvável vencedor A melhor história eu fiz Entreguei o meu coração A Ti, Senhor, a Ti Uma nova história escreveu Fez em mim um novo campeão Pra mostrar o mundo que só Tu és a salvação O que eu sei encontrar dentro de mim Algo que ninguém jamais conseguiu ver Nem eu mesmo imaginei ser o que sou Falou pra ele, Senhor Pelo amor Revelou Revelou O improvável Meu passado me derrubou Nova Cria Tua hoje me tornou A Ti, Senhor O que eu sei encontrar dentro de mim A Ti, Senhor, a Ti E a Ti, Senhor, a Ti E a Ti, Senhor, a Ti E a maior história serveu, desde o novo campeão, pra mostrar o mundo que se for, tudo é eis, pra cantar o cantar. Aleluia! A maior história eu fiz, entreguei o meu coração a Ti, Senhor, a Ti. Uma nova história escreveu, desde o novo campeão. A maior história escreveu, desde o novo campeão, pra mostrar o mundo que se for, tudo é eis, pra cantar o cantar. A maior história eu fiz, entreguei o meu coração a Ti, Senhor, a Ti. Uma nova história escreveu, desde o novo campeão, pra mostrar o mundo que se for, tudo é eis, a salvação. Aleluia! Aleluia!